A CIDADE NO BRASIL O remédio amargo foi vertido nas taças humanas. Viveis os dias de provas e expiações, de dores e de ranger de dentes. Não há paz. Não há fraternidade. Não há união. Não há amor entre os iguais. As fronteiras estendem-se, erigidas pelo ódio. O sangue farto é derramado, abrindo profundas feridas nas almas humanas, já tão desajustadas. O planeta agoniza e se prepara para morrer nesta dimensão, para nascer glorioso em dimensão elevada. E para onde ireis, irmãos meus, com tamanha ignorância e insensatez? Para longe do meu coração, pois não posso reter-vos junto a mim. Recusastes o meu amor. Desviaste-vos da prática das lições que vos deixei. Semeastes dores e ranger de dentes e colheis as tempestades advindas das vossas ignorâncias e falhas morais. Vinde a mim aquele que deseja salvar-se do exílio. Eu sou o amor. Amai-vos, como eu vos amo e encontrareis a paz. As fronteiras do ódio que, erigistes, serão derrubadas pela vontade maior do Pai, que interromperá veementemente vossa rebeldia. Irmãos, perdoai. Eu sou vosso irmão, Jesus. Já recebemos várias mensagens com a assinatura de Jesus Sananda, mas ficávamos indecisos se deveríamos ou não publicá-las. Sabem por quê? Porque nos julgávamos muito pequenos para recebermos semelhante da dívida e partíamos para um raciocínio errado. As pessoas não vão acreditar. Hoje, pensando melhor, resolvemos publicá-las, creiam ou não, as pessoas. Se não acreditam, problema delas, mas se as recebemos e não as publicamos, é problema nosso. Tempos depois, pensei. O que é um canal ou médium? Um instrumento de comunicação manipulado por forças invisíveis a serviço do bem ou do mal. Logo, não nos cabe reter mensagens a menos que os irmãos maiores nos proíbam. Não dá mais para recebermos mensagens como esta e guardá-las, com receio do julgamento das pessoas, que, ao meu ver ainda, é tão imperfeito quanto o próprio ser humano. Por outro lado, seria como guardarmos a luz embaixo do alquere. E já estamos vivendo os tempos chegados. E já estamos vivendo os tempos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti